E uma amizade inusitada fez com que uma idosa de 89 anos ganhasse um novo lar. Apesar da diferença de 58 anos, Cris e Norma são inseparáveis. A parceria começou quando o ator norte-americano descobriu que a vizinha tinha sido diagnosticada com leucemia. Segundo os médicos, seria um milagre se ela sobrevivesse. Cris começou então uma campanha online para arrecadar fundos e conseguir pagar um bom tratamento para a Norma. Apesar do sucesso da campanha, a meta não foi atingida. E depois de dois meses de internação, ele teve uma ideia. Convidou a vizinha para morar com ele. Dessa maneira, conseguiria dar a atenção e os cuidados que ela tanto precisava. O convite foi aceito. E hoje ela costuma dizer que o rapaz é o neto que ela nunca teve. Os momentos divertidos que os dois passam juntos têm sido o melhor remédio para a Norma.